Hoje trago-vos a opinião sobre o livro, a verdade sobre o caso Harry Kabbert. Tengo sempre dificuldade a dizer o nome do livro em português porque o li em inglês. Portanto, The Truth About The Harry Kabbert Affair, não vou tentar dizer em francês, estou indo para o original porque então é que, meu Deus, do Joel Becker. Tenho muita coisa a dizer. Vamos ver se eu consigo dizer tudo aquilo que tenho a dizer. A primeira coisa que eu tenho que avisar é que, se querem saber o ponto de ação que eu dei a este livro, eu dei-lhe 3 estrelas e meia. É um livro que se gostam de policiais ou livros com mistério que não tenham necessariamente investigação por parte da policia. Portanto, como as personagens principais não sejam policias, então sim, talvez possam gostar. É um livro fácil de ler, apesar das suas 600 e poucas páginas. É bastante acessível. Se têm curiosidade sobre este tipo de coisas, leiam, experimentem. Se não quiserem investir no livro, às bibliotecas ou a alguém que vos possa emprestar o livro. Dito isto, daqui para a frente eu provavelmente irei falar em spoilers. Irei querer discutir as coisas com alguma profundidade e, por isso, ou profundidade dentro do possível, se não leram o livro é melhor ficarem por aqui, porque senão irão ficar com a vossa leitura completamente estragada. Eu li este livro em conjunto com a Babi, do The Live Book Catcher, a Olga e a Cristina do Books and Beers. Eu acho que das pessoas que fazem vídeos, acho que sou a primeira a fazer um vídeo de opinião destas pessoas. Existem várias opiniões aqui no booktube, algumas que adoraram o livro, outras que não gostaram. Eu, antes de ler o livro, achei que ia ler um livro de quatro estrelas. Ele ficou quase lá. Eu não estava à espera que o livro fosse algo transcendente. Estava à espera de um livro de mistério e foi isso que o livro entregou. Tive algumas coisas que poderiam ser evitadas, na minha opinião, ou que eu gostava que tivessem sido apresentadas de outra maneira. E que irei desenvolver mais para a frente. Para mim este livro é um livro de, inicialmente, durante uma parte que se chama-lhe de policial, mas eu penso que seria mais correto inseri-lo na categoria de mistério. Ele tem algumas cenas ou algumas partes de um pouco de suspense, mas não se pode ser completamente... Penso que não se possa inserir completamente na secção de suspense. Thriller também não. Existe um mistério. Nós queremos saber mais sobre uma personagem, o Harry Cabberth, por causa do título. E, obviamente, rapidamente queremos descobrir quem é que matou a Nola há trinta e poucos anos. Logo, uma das primeiras coisas que eu não achei muito bem feitas no livro... Supostamente, a ação no passado passa-se em 1975. E eu fiquei com a sensação que nada, mas nada, me dizia que aquilo era 1975 nos Estados Unidos. Podia ser há dez anos atrás, há cinco anos atrás. Já ao contrário, nos anos... portanto, no presente, nós temos coisas que tornam a ação extremamente... Como é que eu ia dizer? Como é que eu ia dizer? Dotada. Porque nós sabemos que estão a acontecer as eleições nos Estados Unidos para a presidência, e o Obama está a candidatar-se pela primeira vez. E, pronto, isso fica muito resultado. As ações de 1975, eu fiquei com a sensação que não havia nada que me dissesse que era 1975. Eu fiquei com alguma pena. Talvez tenha a ver com o facto do autor ser jovem, não ser americano, apesar dele, segundo a sua biografia, ter passado várias vezes ao longo das suas jovens, da sua adolescência, férias, tanto nos Estados Unidos como no Canadá. Mas isso não é a mesma coisa da pessoa ser americana e viver nos Estados Unidos. Mas, pronto, foi uma coisa que me sempre pareceu um pouco estranha termos um autor suíço a escrever uma coisa nos Estados Unidos. Outra curiosidade interessante, que eu também descobri agora quando estava a preparar-me para fazer este vídeo, é que existe uma mudança do nome da cidade entre a versão original e a versão traduzida para inglês. Eu agora não me recordo o nome da cidade, mas é um detalhe que eu queria deixar aqui escrito. O livro inicialmente foi publicado em 2012, em inglês foi publicado em 2014 e em Portugal foi em 2015. O livro rapidamente tornou-se um best-seller, somente em França. E foi o livro que destornou as 50 sombras de Grey no top de vendas em França. Nos Estados Unidos não foi um livro tão bem aceito e eu percebo porque é que não foi tão bem aceito. Para já, é um estrangeiro a escrever sobre os Estados Unidos. E segundo, existe muita coisa nos Estados Unidos extremamente semelhante a isto. Não quer dizer que isso tenha maior qualidade ou menor qualidade. É mais do mesmo. Uma coisa que eu achei logo interessante do início e que eu cheguei a falar no Diário de Leituras foi a maneira como o livro está organizado. O livro está organizado em três partes, mas os capítulos são ao contrário. Ou seja, o primeiro capítulo é o capítulo 31, depois o capítulo 30, capítulo 29, capítulo 28, and so on, até o último capítulo que é o capítulo. E nós estamos muito mais para a frente é que vamos perceber porque é que isto é organizado assim e eu acho que essa parte da cheia interessante. Portanto, o livro acaba por ser, uma parte do livro acaba por ser sobre um autor que está a ter dificuldades em escrever o seu livro, o seu segundo livro. O primeiro foi um best seller, foi assim uma coisa estrondosa, maravilhosa e agora está na altura de escrever o segundo. Ele há dois anos, quase há dois anos que está para escrever o segundo livro e não sai nada. E, ao mesmo tempo que nós vamos passando estes capítulos, nós vamos descobrir os ensinamentos do seu mentor. Portanto, a personagem que está a escrever o livro é o Marcus Goldman e o seu mentor é o famoso Harry Cabot. E eu achei interessante, de alguma maneira, estes ensinamentos que davam para escrever um livro de autoajuda, especialmente para jovens escritores. Alguns dos ensinamentos ou... sim, vamos lhes chamar de ensinamentos. Outros são interessantes, outros nem por isso, outros são apresentados de uma maneira um pouco clichê. Mas eu acho que essa parte foi de propósito e já irei passar a essa teoria. Eu acho que alguns destes ensinamentos do Harry Cabot para o Marcus Goldman foram demasiado pensados por parte do Joel Dicker. Porque eu acho que ele quis que estes ensinamentos condicionassem a narrativa. E, à medida que nós vamos avançando no livro e começamos a ler estas coisas ao contrário, ou pensar nestas coisas ao contrário, eu penso que condicionam-me demais. Uma coisa bem feita no livro é que é-nos feito acreditar que o Harry Cabot é uma espécie de herói. Ele é o mentor do Marcus, é um homem que parece que está acima de tudo e mais alguma coisa, apesar de ser extremamente solitário, exatamente por ser um escritor muito famoso. Para Marcus ele é quase como se fosse um herói, é quase como se fosse um pai, mais pai do que o pai dele, que praticamente nem parece na história, não sei quando a mãe o chama ou aquele fulano. No entanto, depois nós, à medida que vamos para a história, eu já sabia, eu me confesso, eu fui ver spoilers, não tenho vergonha nenhuma em o ter feito. Eu já sabia que o Harry ia ser uma fraude. O que eu estava interessada era ver como é que o autor apresentava isto. porque logo no início, e eu não vi os spoilers antes de começar o livro, que foi quando já estava a ler o livro, o Harry é apresentado como este deus, supra sumo, herói, mentor, extremamente adorado pelo Marcus, mas ele também só se lembra do seu mentor quando precisa dele. Porque o Marcus é uma figura extremamente, enfim, um pouco egoísta, um bocadinho cagão, porque neste momento não estou a lembrar de uma palavra mais bonita para aquilo que ele é. E eu gostei do facto de este Harry Cabot é o supra sumo e afinal não é, o homem é uma fraude. Em tudo e mais alguma coisa, vamos descobrir que o homem é uma fraude e ele não quer ser descoberto. Mas no entanto, o homem já tinha uma promissão que sabia que o Marcus um dia iria descobrir-lhe a careca. Eu vejo um grande paralelo entre o Harry Cabot e o Marcus. A diferença é que o Marcus, na procura pela verdade, acaba por se transformar em algo não igual ao Harry Cabot. Mas eu acho que isso talvez seja o trabalho do Harry Cabot. Ou seja, todos estes ensinamentos que nós vamos acompanhar ao longo do livro, que o Harry Cabot deu ou ensinou ao Marcus para ele ser escritor, para ele ser uma pessoa. Portanto, coisas que ele foi aprendendo enquanto estava na universidade, porque o Harry Cabot foi professor do Marcus, acabam por formar o Marcus diferente do que era originalmente. O Marcus original era uma fraude, exatamente como o Harry. Eu penso que o Harry reconheceu isso. E o grande trabalho do... Isto é a minha expressão, obviamente. O grande trabalho do Harry Cabot foi transformar o Marcus em algo melhor do que ele. Portanto, algo que não era uma fraude, algo que não optava pelo caminho mais fácil. Mesmo que depois, no final, acabem os dois sozinhos. Mas isto já me estou a adiantar. Infelizmente, para mim este livro está cheio de clichés. E talvez os maiores clichés sejam as personagens femininas. Vamos começar pela mãe do Marcus. A senhora só pensa no estatuto, ou seja, o estatuto que ela tem no sítio onde vive. Por toda a gente que ele é o Marcus de Magnificent. Ou então que o filho de casa. E tem umas conversas tão parvas sobre... Marcus, tu não tens namorada. Tu não tens namorada. És gay? Estás doente? Queres que eu te leve ao médico? Tens que te curar? Não podes ser gay? Qualquer raio de conversa é esta? Meu Deus! Que raio de personagem é esta? Há partes em que é divertido a conversa da senhora. Mas quando ela começa com as conversas sobre o Marcus ser gay. Ou não ser gay. Ou o que quer que seja. Por amor da santa, calem-me esta mulher. Depois a nossa personagem principal, a Nolan. A jovem de 15 anos, o perfeito sex symbol. Para mim foi uma personagem pouco e mal desenvolvida. Por tudo e mais alguma coisa. Durante grande parte da história, ela é apenas um pretexto para uma série de personagens masculinas que comportarem-se de certas maneiras. O seu pai, porque tem medo que se descubra que a filha não é propriamente pura da cabeça. O Harry Cabert, que vive completamente apaixonado por ela. E o Luther Caleb, que vive ainda mais obcecado por ela do que o Harry. Ela é apenas isto. Esta personagem é como se não fosse mais do que isto. E isso chateou-me um bocadinho. Em relação a esta personagem, tive pena que não fosse mais envolvido. Gostava que tivesse sido abordado a loucura desta personagem de outra maneira. Porque talvez outro defeito do livro, na minha opinião, é que nós temos uma visão muito, muito, muito masculina da história. E talvez daí as personagens femininas serem tão clichês e tão básicas. Depois temos a Jenny Quinn, que era super apaixonada pelo Harry Cabert, fazia tudo por ele. Mas depois, no final, fazia tudo para proteger o marido. Porque sua vida era tão vazia e ela não tinha mais nada, a não ser aquele homem que supostamente a amava muito. E que não se imaginava sem ele e por isso mesmo incendiou uma casa por causa disso. Super lógica. Esta personagem, então, é também extremamente bem desenvolvida. E não vamos falar da mãe dela, a Tamara. A senhora tinha graves problemas de falta de empatia. Mas o marido dela, então, também não era muito puro. O homem dava comprimidos para a esposa dormir e ele, para poder ler os diários dela, onde ela falava do amor que tinha sobre o marido. Porque era algo que ela não conseguia verbalizar. E depois vamos falar sobre a outra personagem super clichê e que, a uma certa altura, nós achamos que é o culpado de tudo e mais alguma coisa, que é o Luther Caleb. O aleijado. O aleijado. O desfigurado. O suposto monstro. Mas, afinal, que era o serrano de Bergerac, lá do sítio. E eu posso ter dito mal o serrano de Bergerac. Não consigo dizer. O francês na minha praia. Enfim. Outra cena que eu achei completamente desnecessária e que me irritou. Um bocadinho. Foi o facto... O Luther Caleb foi desfigurado por um acto de violência aparentemente random. Aquela cena de o patrão dele, o Elijah Stern, ser, primeiro, tinha um grande segredo. O homem era gay. Uau. Um bocadinho não é segredo. E, segundo, que tinha feito parte do grupo que tinha atacado o Luther e que tinha imensos, imensos remorses e por isso foi à procura do Luther para lhe oferecer um emprego. E que desculpava tudo e mais alguma coisa porque tinha imensos remorses. Isto não tinha necessidade de parecer na história. Isto é demasiado... Sabe quando é uma história muito limpinha em que... Isto, para mim, nos policiais, às vezes é desnecessário. Neste caso, é completamente desnecessário. Foi... Páginas desperdiçadas que se podiam estar a falar de outras coisas. Mas, pronto. Posto isto, faltam falar de duas personagens. Não, esperam. São três. Primeiro, os culpados. Personagens que não foram nada desenvolvidas. Que parecem quase... Que parecem... Personagens secundárias. Que de repente aparecem... Olha, afinal fui eu que fiz o crime. Afinal fui eu que matei a Nola, a outra senhora que ia ajudar-lhe. E ainda matámos o Luther. Sendo que um deles, o motivo por estar a fazer isso era motivo de porque tinha ciúmes e queria ficar com a Jenny. Sim, é o marido dela, o Travis Dawn. E o outro era o chefe Gareth Pratt porque tinha tido um encontro, mais do que um encontro sexual com a Nola. Isto é motivação para um crime, para um mistério de um livro de 600 páginas? Eu já vi telenovelas que são um bocadinho mais desenvolvidas do que isto em termos de motivação para matar alguém e para esconder corpos e coisas durante 30 anos. O outro é a personagem que falta... a última personagem que falta falar. É o Sargent Perry. Que é a Raulhood, ou lá como é que se diz... Que é uma polícia que ajuda o Marcus, ou basicamente a ligação dele à polícia. O pretexto dessa personagem é só mesmo... Afinal, o Marcus até consegue fazer alguns amigos. É a ligação que ele tem à polícia. Local. Conclusão. Para mim, o que é interessante, ou o que foi mais interessante neste livro, é a estrutura da história. O facto de começarmos do 31 até 1. Achei essa parte interessante. Não é muito normal haver este tipo de desconstrução do que é que é uma história, ou do que é que nós estamos habituados em termos de capítulos, num policial. Isso achei interessante. Achei, de certa forma, interessante a maneira como a história é narrada. Porque nós temos partes da história que são na primeira pessoa, contadas pelo Marcus. Temos partes que são flashbacks, em que não sabemos quem são os narradores. Temos relatos na terceira pessoa. Temos acertos de livros. Temos cartas. Há de tudo um pouco. E eu achei que isso era uma maneira interessante de contar a história e de construir a narrativa da história. Fiquei contente que apesar de ser um livro de 600 páginas, que eu estava com receio que fosse difícil de ler, porque são 600 e tal páginas. Mas não, é um livro que se lê muito bem. É fácil de acompanhar. Pode ser considerado um page turner, na medida em que nós continuamos a ter curiosidade sempre, em saber o que é que vai acontecer. Por mim podia ter menos páginas, podia ter menos reviravoltas. Não era necessário estar a aviar sempre a resolução do problema ou do mistério. Portanto, as páginas. E depois, de repente, reservar todas as grandes revelações para as últimas 100 páginas. Que é uma cena que às vezes me chateia. Porque há autores que sabem fazer isso bem. Que sabem nos deixar ali na ponta do assento ali à espera do que é que vai acontecer a seguir. E o que é que vai acontecer a seguir. Mas o que é que vai acontecer a seguir? E eu não achei que este autor... Eu acho que não foi por saber spoilers, ok? Neste caso, acho que não foi isso. É que este autor parece que nos gosta de mentir. Parece que gosta de enganar o leitor. Primeiro tínhamos o Harry Carver, que era o herói. O homem era o máximo. Era o sobressumo de tudo. Depois, afinal, já não era. Depois, tínhamos o monstro do Luther Caleb. Afinal, o homem não era nada disso. E depois ainda continuava a ver o mistério. Mas afinal, quem é que matou? Ah, mas afinal, talvez a Nola não fosse uma pessoa muito quase... Porque ela aconteceu-lhe não sei o quê no passado. Portanto, ela se calhar não gostava. Não era tão inocente. Se era necessário todos estes detalhes, provavelmente... Não é os detalhes em si. É porque reservar as maiores reveravoltas para as últimas 100 páginas, para mim, não faz sentido. Porque é assim. Eu pessoalmente gosto de histórias como, por exemplo, Gone Girl, da Gillian Flynn, em que as coisas não são indiretas. Ou seja, A não vai para B. A vai para Z, para M, para L. E só no final é que tu percebes a narrativa de A a Z. No entanto, a maneira como algumas destas reviravoltas foram apresentadas pareceram um bocado desnecessárias. Porque estava tudo resolvido. A certa altura há uma parte do livro em que parece que está tudo resolvido. Mas ainda tens muitas páginas para ler. Então, o que é que é preciso mais? Eu se não soubesse o que é que iria acontecer, eu acho que iria começar a ficar frustrada com o livro. Porque arrastar, 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 arrastar... Mas eu continuo a dizer que o livro é fácil de ler e que pode ser um page turner. Mas ao mesmo tempo, estava-me a chatear o homem não desenvolver. Estar ali arrastar e guardar... Achamos que é este, achamos que é aquilo, achamos que é... Acho que eu podia ter encurtado dessa parte. Havia coisas que... Porque, por exemplo, eu... Eu leio muitos policiais. Eu... É um tipo de série de televisão de policiais. É um tipo de série que eu gosto bastante de ver. e que vejo bastante. Não recentemente, mas nos últimos dez anos eu vi muita coisa. E, obviamente, há sempre aquela parte na história em que nós achamos que este é o criminoso, mas, afinal, é o outro. E há muitas séries e muitos livros que fazem isso. Mas fazer uma vez é uma coisa. Fazer isso três ou quatro vezes no mesmo livro é demais. Na minha opinião. Tirando... Aquilo que... Portanto... A estrutura, a parte de ser um livro sobre escrito... Sobre um escritor que está a escrever um livro. E que tem alguns conselhos sobre escrita. Acho que não trouxe nada de novo para o género de outro policial. E fiquei com a sensação que... Em algumas partes o autor quis... Falar de coisas a mais. Porque ele queria ter uma personagem que tivesse problemas mentais. Queria ter uma personagem que fosse escritor. Queria ter uma personagem que falasse sobre os dramas de o que é que é escrever um livro. Queria ter uma pequena cidade. E tudo aquilo que uma pequena cidade tem. Queria ter... Queria ter coisas a mais. Na minha opinião. Eu acho que ele quis desenvolver temas a mais. E que... Depois houve alturas em que parecia que não sabia como é que ia lidar com as coisas. E acabou por arrastar um bocadinho. Se foi um livro interessante de ler. Até foi. Será que se não fosse pelo booktube... Será que não teria sido tão crítica com o livro? Provavelmente não. Provavelmente não. Será que não tivesse ouvido... E lido... Eu li muitas opiniões no Goodreads. Principalmente pessoas que não tinham gostado muito do livro. Será que eu teria sido tão crítica se não tivesse lido essas... Essas críticas? Em certa parte... Não. Em outra parte... Sim. Para mim a cena de reservar tudo para as últimas 100 páginas é frustrante. Demasiado batido. Demasiado a mesma coisa. Tirando isso. Mas achei que havia algumas reviravoltas que eram um pouco demasiado telenovela. Fica com pena de não haver maior desenvolvimento das personagens. E isto dito de uma pessoa que normalmente prefere ação sobre o desenvolvimento das personagens. Eu achei que houve aqui personagens que... Que nem eram personagens padrão. Eram personagens cliché. Demais. Somente nas personagens femininas, como eu já disse. E... Era uma história que tinha... Para mim... Uma história que tinha potencial. E tem potencial. E que perdeu o sinal de algumas coisas. Mas lá está. Isto foi o primeiro livro do autor. Talvez vou ler outros livros do autor. Tenho alguma curiosidade sobre os Baltimore. Será que é sobre a mãe... Temos alguma coisa sobre a mãe do Marcus? Será que eu quero ler mais coisas sobre essa senhora? Não sei. Essa parte de mim não sei. Vou ter que andar à procura de mais coisas sobre o livro. Mas sim. Não fiquei a odiar o Joe Ludwig. Sou capaz de ler mais algum livro do autor. São livros fáceis de ler. Eu diria que são livros bons. Tirando o peso, obviamente. Para levar para a pareia. E estar a ler. É um livro daqueles que se a pessoa tiver bastante tempo para queimar. Para continuar a ler. É desse tipo de leitura. Mas pronto. Para mim tivemos aqui alguns problemas na história. De maneira como algumas partes foram contadas. E como algumas personagens foram desenvolvidas. Mas obviamente que... Isto não quer dizer que o livro seja mau. Significa que a minha experiência com este livro... Talvez não tenha sido das melhores. Talvez também por estar hiper atenta a todos estes detalhes do livro. Não sei. Digam-me nos comentários. Já leram o livro? Espero que sim. Que não tenham ouvido estas coisas todas cheias de spoilers. Sem terem lido o livro. Qual foi a vossa opinião? Gostaram do livro? Não gostaram do livro? Quais foram as partes que gostaram mais ou que não gostaram? Então... Digam-me nos comentários e... Até a minha próxima opinião.